Calma, gente, estou nervosa. Começo com essa cara bem horrorosa, né, gente? Porque eu vou ser sincera, gente, estou horrível, estou com o cabelo todo cagado. A cara de quem ficou o dia inteiro dormindo, mas enfim, estou aqui hoje pra quê? Porque eu vou gravar um vídeo de Arrume-se Comigo, gente, porque hoje eu tenho um rolê e quem vai estar lá? O crush. Então, gente, eu não posso chegar assustando no rolê, não confesso pra vocês que eu estou aqui pensando que hoje é o dia que eu tenho que chegar arrasando, porque eu quero sair do rolê casada, é a oportunidade do dia. Então eu vou gravar pra vocês e ver como se arrumam comigo, no geralzão mesmo, pra vocês verem eu me arrumando pra ir pro rolê, entendeu? Porque eu vou chegar bem bonita, não vou perder a oportunidade. E é isso, então deixa eu entrar aqui no banho e começar a me arrumar. Fico logo nervosa. Ainda mais que eu sei que a pessoa vai estar lá, o ânimo pra ir pro rolê já tem, ó. Então eu vou chegar no acóplo, só jogando o cabelo, vai chegar, oi colega, tudo bom? Tudo bom? Hoje eu vou parar a gaiola, pica de maiola, Certo, bruxa, filho do jeitinho que ele gosta Revolta, eis o saragaião, eis o saragaião Fica lavando um pouquinho pra ficar lindo, maravilhoso Tô me afogando E lavando o cabelinho, né, gente Passando um shampoo, um condicionador Agora, gente, o sabão acabou Só pensa que tá pronto Vai esfregar o corpo, né Tirar toda a caixinga Pra gente não chegar a você ser fedendo Mais festas Meu Deus, quando o sabonete cai, ferrou Pronto Tomou um banho, ó Levar o pescoço, entendeu Agora é hora de passar Cadê o dermacid? Ih, gente, acabou o dermacid Tem a réplica do dermacid aqui É derma one Derma one Deixa eu ver o cheiro De lavanda? Não tem nem cheiro Esse aqui, ó, cadê? Ai, meu amor, isso aqui é Protex agora, tá? Desculpa a derma one Mas tem Protex aqui Então a gente vai tacar Protex lá na filha Entendeu? Que também, né, pode bater um vento de cima De barra pra cima Ó o esfrega Passar o esfregão aqui Ai, gente, isso aqui parece que tá arrancando a pele Ó, catinguei ali, entendeu? Passar aqui no pescoço Pra gente não ficar com caraca Desme livre Chega o braço A canela que tá russa dessa Mas o CC não pode ficar de jeito nenhum Repreendo nesse exato momento Ai, gente, tomar banho é muito bom Lavar a olheira, ó Lavar a orelha aqui Bora que hoje a gente bateu gilete no bó Gente Quando a gente vai fazer Vai se arrumar pra sair A gente se arruma Um ano antes Pra chegar a 20 minutos atrasado Entendeu? Ai a gente começa já a se arrumar cedo Ai A unha tá feita Não vou nem precisar fazer a unha, ó Porque a unha já tá feita Toalhinha aqui Joga a canela pra baixo Cadê a outra clara, gente? Vou botar um roupão aqui Ó, personalizado Ó, parecendo camisa de time de futebol Mas escreveram meu nome errado Beleza A gente ignora Vou botar um roupão tão calor só Pra fazer close pro vídeo Agora o que eu vou fazer? Vou lá pro quarto Pra poder finalizar o cabelo Bom, cheguei aqui no quarto Pra me arrumar Uh, aproveita aí quanto ainda tá claro Cadê o controle do ar, gente? Senão eu vou suar aqui Vou suadeira 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 Deio, gente A gente sai do banho Parece que tá indo mais suada Do que quando é o troco Não entendo isso Vamos lá O que que eu vou fazer agora? Finalizar o muco Meu cabelinho Já sabe como é que eu finalizo o cabelo, né? Deixa eu botar pra vocês aqui Vocês já sabem como é que eu finalizo o cabelo Não tem mistério Não tem caô Não tem nada Muito fácil de finalizar o muco Ó, vou usar esse creme aqui da Scala Que eu já mostrei pra vocês Vou aproveitar Vou gravar aqui também um vídeo Finalizando meu cabelo Né? Já vou juntar Vou gravar um vídeo no outro aqui E aí eu volto pra mostrar pra vocês Eu com o cabelo baixinho E terminando de me arrumar Gente, todo fim de semana Minha mãe fica em casa Vendo televisão Jogada no chão Olha lá Não quer saber de mais nada Nem... Tá nem prestando atenção no que eu tô falando Tá vendo vida de Daniel Casa de Daniel A casa do Daniel tá lá E a tua tá aqui Vou secar o cabelo aqui, ó Deixa Deixaram ligar Tacar o difusor No muco Gente, já voltei aqui, ó Tô terminando de secar o cabelo Sequei um pouquinho no secador E agora eu não vou fazer nada Vou até botar um grampinho aqui Pra deixar ele terminar de secar sozinho Próximo passo Maquiagem Vou me maquiar Ficar um reboco na cara Que pra mim é uma das melhores partes Ficar um reboco nessa cara aqui Fazer uma transformação Sair bem Princesinha Bem Barbie Black Ah, outra coisa Eu acho que eu vou mudar a câmera Com a minha maquiagem Eu acho que eu vou botar Essa outra Que eu vou botar pra gravar Nessa outra câmera aqui, tá? Então a qualidade da imagem Vai mudar um pouquinho Vou tirar desse formato de vlog Só nessa parte da maquiagem, tá? Pra ficar melhor Pra vocês poderem enxergar As atrocidades que eu vou fazer Aqui nesse belo rosto Então vamos começar aqui, gente Vou fazer um resumo básico, tá? Não vou mostrar o passo a passo Tudo não, meu amor Senão a gente vai ficar aqui amanhã Porque o reboco nessa cara Tá crítico Venho só contornando a sobrancelha mesmo E a gente toca uma sombra ali Só pra dar uma correçãozinha básica Porque a gente pode ficar sem maquiagem na cara Meu amor Mas a gente não pode estar com a sobrancelha torta Aí eu venho passando um corretivo nos olhos mesmo Porque eu vou usar uma sombrinha rosa E eu quero que ela apareça lá do outro lado da rua As pessoas vejam que eu tô com uma sombra rosa, tá? Então eu venho passando uma sombra rosa aí no olho Passa também um delineador E a pele Já tem vários vídeos de pele aqui no canal Até eu mostrar o passo a passo A gente vai ficar até amanhã Então dá uma conferida aí Bom, gente, agora eu vou terminar de soltar aqui o cabelo, né? Dar um volume nele Porque imagina com um murcho desse jeito Com esse penteadinho aqui de dançarininha Dançarininha foi ótimo Enfim, vou soltar aqui o cabelo Olha só essa maquiagem Aqui o rosa tá bem mais forte, né? Dá pra vocês verem melhor Toda rosa, toda pink Muito parity from black Não, aí olha a bagunça que a gente faz aqui no chão Tudo lindo Tudo muito maravilhoso Dá uma parte de arrumar Agora deixa eu arrumar isso aqui Arrumar não, né, gente? Tá com tudo no saco mesmo Gente, já comi aqui alguma coisa, né? Porque a gente não vai chegar lá na fome Eu vou pegar aqui o look que eu vou usar Que eu já deixei separado Já usei essa roupa, mas eu vou usar de novo, gente Toda vez eu falo Ai, não tenho look Tenho sim Tenho várias roupas aqui Porque o povo não gosta de repetir, né? Mas comigo não tem essa Olha a bagunça que tá aqui Pelo amor de Deus Vou usar o meu macacão colorido E na parte de cima eu vou jogar Um biquíni que eu tenho aqui Vai ficar uma combinação legal Deixa eu trocar de roupa aqui E aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar Olha, gente Muito colorida Muito carnaval Olha, gente Aqui é o look Bem bonitinha As vezes eu uso assim Ou as vezes eu uso assim As duas alças Olha Fica muito legal Muito estilosa Olha, e aí eu vou colocar essa minha pochete aqui Porque eu não levo o bolso pro rolê Coloco a pochete aqui E é o close Foca no close E aí eu vou colocar essa minha pochete aqui Então é isso, meu povo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aí Que se arrume comigo Não se esquece de me seguir lá no Instagram Meu Instagram é Camila Delucas Camila com dois L's, tá? Camila Delucas Vai me seguir lá no Instagram Me manda uma direct Não sai daqui Sem se inscrever no canal E claro, carimbar o like Que pra mim é muito importante, tá? Comenta aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo Porque pra mim é importante saber E é isso, gente Um beijo E até a próxima Eu vou nessa, gente Porque eu tô atrasada A última a chegar no rolê Tchau Tchau